Eu, eu não sou malandra, eu sou princesa, eu não sou uma mulher que quer me exibir todo o meu corpo para todos os homens me cobiçarem, me desejarem sexualmente, não. Eu sou uma mulher que entendi que o meu corpo é exclusivo para o homem que me escolher, que escolher morrer ao meu lado, o homem que vai ser o meu marido. E esse corpo que eu tenho, que eu recebi de Deus, esse presente que é o meu corpo, é só para esse homem, exclusivamente para ele. Não é para todos os olhares, não é para todos sentirem prazer, é só para um homem sentir prazer. Eu sou exclusiva, eu sou princesa, eu não sou malandra, eu não estou na malandragem, eu não quero malandragem, eu quero ser santa, ser exclusiva, ser especial, ser valorosa. E o meu valor está muito além do meu corpo, o meu valor está na minha essência, a minha beleza está na minha essência. Marido? Fala. Eu sou malandra ou eu sou princesa? Eu sou os dois. Vai malandra quando tem que ser malandra, princesa quando tem que ser princesa. Nós estamos duas vezes no top global mundial, ó. Primeiro com vai malandra, depois com downtown. A gente também está no top Brasil, um com vai malandra, dois. Em Portugal a gente está em segundo lugar com vai malandra, em primeiro lugar lá no iTunes a gente está também com vai malandra. Agora no México, ó aqui o México. No México a gente está em nono lugar com downtown, ó.